Oi meus amores, somos aqui em mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal porque vai rolar um papo calcinha com o meu namorado aqui. Gente, eu fiz um vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz, eu fiz com as meninas e deu muito bom, a galera gostou bastante, a galera tava pedindo muito pra você vir aqui pra gente fazer esse papo calcinha. E você já sabe como funciona? Não, não sei. São perguntas em relação àqueles momentos, essas coisas que a galera tem um pouco de dúvida, né? São perguntas mais oito, mais o momento mais íntimo. É, é um negócio mais assim, entendeu? Tá. Mas assim, a gente vai respondendo, não precisa ser explícito também, não precisa falar assim. Não, eu sou sincera. A gente vai falando assim de um jeito que dá pra entender. Eu sou sincera. E é isso, tá bom? Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho, segue todos os dias 7 horas da noite e segue a gente nas redes sociais, beleza? Isso aí. Bom, vamos começar então com a primeira pergunta. Amor, você tá preparado? Amor, eu acho que eu tô. Eu acho que você vai ficar com vergonha. Ah, você acha que eu vou ficar com vergonha de ser? Ah, puta, eu tô com vergonha. Primeira pergunta, o que mais te deixa maluco na hora H? Falei que você ia ficar? Você vai fazer essas perguntas muito engraçadas. Eu falei pra você que você ia ficar. Qual que é a coisa que mais te deixa maluco? A coisa que mais me deixa maluco? Eu acho... Nossa, velho, tô ficando nervosa. Como você não sabe, John Vitor? Não, é que eu tô pensando aqui em algumas coisas. Eu tô pensando que mais me deixa. Que mais te deixa? Eu acho que é quando você ou faz um negocinho aqui, sabe? Sabe o que você faz? Sim. Sabe o que? Sim. Então. Tá. Ou quando você aperta forte assim. Eu acho... Você vai responder também? Eu achei que era só eu. Que legal. Tá. Eu acho que é quando... Mas você é fácil. Eu sou mais dela do que eu. Eu acho que eu gosto de uma coisa assim mais... Selvagem, sabe? É isso que me deixa... Víci, você tem certeza? Você não é tão assim. Você não é tão assim. Pronto, falei. Você não é tão assim. Qual a melhor posição? Jesus amado. Qual a melhor posição? Olha, eu gosto de... Cara, eu gosto de... Por baixo. Eu não vou conseguir olhar pra esse vídeo depois, velho. Por baixo. Eu não vou nem assistir esse vídeo, pelo amor de Deus. Por baixo. Já vou fazer pra minha mãe, meu pai, ninguém assiste esse vídeo. E de ó. Tá. Ok. Deixa eu ver. Tá. Eu acho que... Depende do dia, né? Mas eu acho que por cima. Você? Sério? Eu acho que sim. É verdade. Amor, amor. Acho que respondi, né? Deixa lá. Próxima pergunta. Vocês fariam um a três? Não. 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 Eu já respondi isso, acho que naquele vídeo com as meninas. Cara, eu sou muito ciumenta. E pra mim, eu acho que tipo assim, não ia rolar esses negócios, entendeu? Sem chances. Sem chances, porque eu acho que cada um faz o que quer. Na verdade, porque tem pessoas que gostam. Mas eu acho que eu não ia dar conta, véi. Entendeu? Não, não é pra nós, né? Acho que nosso relacionamento... É, eu acho que não é todo mundo que consegue. E pra quem consegue, ok. Vida que segue. Mas eu acho que nosso relacionamento, eu acho que não tem essas coisas assim, ó. Modernas, né? Que hoje em dia... Isso é moderno, né? Mas a gente não consegue. Próxima pergunta. Em quatro paredes. Pode tudo? Pode tudo em quatro paredes? Não, depende do tudo, né? Não, entre nós dois, né? Não, mas depende do tudo, ué. Quase tudo, então. É, quase tudo vai. É, eu acho que a minha resposta também é quase tudo, até porque tem algumas coisas que não dá pra acontecer. E aí, é o quase tudo. Gente, mas assim, em quatro paredes, como tá só o casal, eu acho que tipo, muita coisa acontece, né? Claro. Acontece de tudo. Sim. Então... Quase tudo, então, ué. É quase tudo mesmo. É quase tudo. Quase tudo. Acontece algumas coisas. É. Mas acontece outra. Então tá. Ó, acontece outra, gente. Do nada. Próxima pergunta. O que cada um faz de melhor na hora cá? Cara, eu faço tudo. Tô usando. É, cara, não sei. Mas é uma pergunta, tipo assim, ah, o que você faz de melhor? Ah, eu faço? Não sei o que. É, eu faço um girocóptero. Não tô entendendo. O que eu faço de melhor? Ai, minha vida. O que você sabe fazer de melhor? O que você faz? Você sabe o que você sabe fazer de melhor? Você nasceu. O que você é um príncipe, né? Eu também. Amor, não sei, velho. Responde alguma coisa. Eu não sei o que eu faço de melhor lá na hora cá. É. Mas o que você faz acontecer? Pode ser. Nem eu sei o que eu vou responder, gente. Pode ser. O que eu faço de melhor? Você faz. Cara, o melhor que eu faço é... Você faz. Me faz. Quem sabe fazer você chegar em um céu. É isso. Meu Deus! É isso. Você sabe fazer de melhor. Agora eu. Tá bom. Eu. Ah, você que se vira e faz só essa resposta. Ô, velho, juro. Essas perguntas são muito constrangedoras. Eu não sei. Vílio, você é boa em ti. Eu não sei quem inventou esse vídeo e por que a gente tá fazendo esse vídeo. Mas a gente tá fazendo, né? Porque a galera pediu, a gente faz. Vílio, você é a melhor em ir por cima. Que vergonha tem. O que eu tô fazendo? Oh, meu Deus! Ai, velho. Ok. Tá bom. Deixa assim, então. Pode ser? Tá bom. A pessoa... É isso. Tá. Próxima pergunta. Já ficaram com vergonha em algum momento? Acho que não. Ah, tá. Tipo, na hora cá, né? Ah, não. Acho que não. Eu acho que já. Acho que no início, né? É. No início. Aham. No início a gente tinha, acho que, um pouco de vergonha porque a gente não namorava também e tal. Tava se conhecendo. Tava se conhecendo, enfim. E aí eu acho que rolava um pouco disso, de vergonha. Mas, hoje em dia, é sem vergonha. Hoje tá de boa na lagoa. Próxima pergunta. Com roupa ou sem? Olha, depende, né? Mas sem, prefiro sem. Eu também prefiro sem. Não, tipo, com roupa assim, tipo assim, sei lá, uma camiseta. Não, depende também. Porque a gente já... O João Vitor, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. O João Vitor não dá nem tempo, ele já tirou. É, eu sou muito rápido mesmo. O João Vitor já tirou a roupa, ele já tirou tudo. E aí... É, mãe. É nisso. É nisso que eu sei. Próxima pergunta. Vocês falam na hora H? Como assim vocês falam na hora H? Vocês falam. Não muda. A gente fala, né? Não, a gente fala. Porque, meu, ficar sem falar é muito ruim, mano. Tipo, tem que falar alguma coisa. Senão fica um negócio muito, tipo... Silêncio, né? Silêncio. Parece que a pessoa tá morrendo, né? Não, eu acho que tem que falar sim. E a gente fala. A gente fala bastante, inclusive. Aí... Próxima pergunta. É... Tem frescura com algo? Alguma coisa que você não gosta de fazer, sei lá. Cara, não. Tipo, não, né, amor? Não. Não, né? Acho que o João Vitor é... De boa. É. Só lambeu o meu sovaco. Ah! Do nada. Acho que não, velho. Eu acho que não, velho. Tá. Eu... Eu acho que eu tenho uma frescura. Mas... Deixa que é. Mas assim, eu tenho uma. Você tem? Você sabe o que é. Gente, tá riquindo assim. Uma frescura eu tenho. Ai, amor! Mas eu tenho uma. Uma frescura. Tá. Próxima pergunta. E última. Nossa, passou muito rápido, velho. Foi rápido. Eu acho... Deixa eu dar um negócio. Eu acho que a gente... A gente tá um pouco travado nesse vídeo. Tá, será? Eu tô achando. Eu tô respondendo. Eu tô achando... A gente tá respondendo, mas eu tô achando que a gente tá um pouco travado. Por quê? Porque eu acho que a gente nunca fez um vídeo assim tão, tipo... Tão escraxado, né? A gente é um neném, gente! E o vídeo com as minhas foi mais... Eu acho que foi. Foi mais... Porque eu acho que eu não fiquei com tanta vergonha, assim. Entendeu, né? Porque a gente... A gente junta, a gente é um neném. É porque essa tá se expondo aqui também. A gente tá se expondo junto, entendeu? Ai, eu fico com vergonha, véi. Você respondeu no vídeo, ó? Eu respondi bastante coisa. Ai, eu vou assistir. Depois você assiste. Eu vou assistir. Você assiste. Eu sei que eu não assisti ainda. Tá. Safada. E última pergunta. Vocês têm química? Bom, se a gente não tivesse, né? Se a gente não tivesse, a gente não tava junto. E olha... Que química, viu, meus amigos? Que biologia, né? Nem a ciência explica. Gostou? Não explica. É o nerd. Meu amor. Gente, é isso o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa muito o like. Coloca nos comentários. Se vocês querem outro vídeo pra gente, tipo assim... Melhorar, talvez. Se expor mais. Se expor mais. É porque a galera gosta das coisas, né? Gosta. Mas como a gente não faz, a gente é, assim, um casal mais conservador, entendeu? A gente não é, tipo, falando das nossas intimidades tanto, assim. Eu não gosto muito. Eu vou ser bem real, tá, gente? Eu não gosto muito porque eu acho que essas coisas a gente tem que guardar pra gente. Mas como vocês pedem demais, a gente faz. Uhum. Né? Pede. A gente faz. Então deixa muito o like. E aí se inscreve, já falei. E segue a gente nas redes sociais, tá bom? Gostou? Pede de novo. Pede bis. Pede bis. E vamos que vamos, galera. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Coisa! Tchau. Tchau.